Druma! Coluber falou comigo. Faça da sua voz a minha. Camus, a miúda agora é que decide. Como é que vais defender o teu povo se nunca lutaste por ele? Se ela não for capaz de ser chefe, teremos que acordar com o Luber. Nasci para ser chefe. Ou sou isso ou não sou nada. Tu podes cuidar da tribo em casamento. E se eu não quiser seguir esse caminho? Então tens de ter força para caminhar sozinha.